Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, que os heróis levados lá pra casa grande Não tem o espírito de Dulce nem grande Devido a ganância de fazer ralé Se eu disser, que enquanto alguns dormem a boiada passa Eu vou caminhando e cantando na massa Dependo no cálice de andar com fé Se eu disser, que o baião que eu toco também vai de funk Que eu perdi o medo de fantasma e tanque Subindo pro morro e descendo a maré Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que eu vivo sujeito a morrer de joelho A intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa e eu luto de pé Se eu disser que os engenheiros do caos tão aí O som dando o que a gente quer ouvir aqui Pra dar mais um golpe via cafuné Se eu disser que o favo ainda não foi a favela Que o povo precisa quebrar a panela Que só lhe dá o se não larga o filé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vou dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Maria Rita me chamou pra capital Pra brincar um carnaval Eu pulei até cansar A convidei pra visitar o sertão Pra dançar um São João, uma arraia Ela gostou e caiu na brincadeira Quando pulou a fogueira, eu comecei a gritar Tá vendo aí, tá vendo aí, tá vendo aí Como é festa do Sanchão Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é bom no meu sertão E se você ainda não conhece O nosso povo, o Pajé, o Zeio Venha pra cá, pelo São João E no São Pedro, o Padroeiro Venha pra cá, pelo São João E no São Pedro, o Padroeiro Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é festa do Sanchão Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é bom no meu sertão Maria Rita me chamou pra capital Pra brincar um carnaval Eu pulei até cansar A convidei pra visitar o sertão Pra dançar um São João, uma arraia Ela gostou e caiu na brincadeira Quando pulou a fogueira Eu comecei a gritar Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é festa do Sanchão Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é bom no meu sertão E se você ainda não conhece O nosso povo